E junto, na verdade, com essa chuva que foi registrada aqui no nosso estado, também veio a chuva de granizo que atingiu algumas regiões das cidades aqui do Rio Grande do Sul na noite dessa terça-feira. Barros Cassal foi uma dessas cidades. Cerca de 5 mil pessoas foram afetadas pelas pedras de gelo. Nós vamos conferir agora. A instabilidade voltou para o Rio Grande do Sul nessa terça-feira. O dia até começou firme em grande parte das regiões. Só que na parte da noite, a chuva voltou e com ela o granizo também. Barros Cassal, município com cerca de 11.100 habitantes, foi um dos mais afetados. Telhados e plantações foram atingidos pelo forte granizo. Quase 5 mil pessoas sofreram prejuízos tanto na zona urbana quanto no interior. E algumas chegaram a ficar desabrigadas. Lonas estão sendo entregues na cidade. Os bombeiros de soledade estão auxiliando no atendimento. Os desabrigados estão sendo encaminhados para o ginásio do município. As aulas foram suspensas nessa quarta-feira. Em São Nicolau, na região das missões, as pedras de gelo afetaram pelo menos 600 imóveis. Os moradores da cidade que tiveram os telhados das casas atingidos estão sendo conduzidos para o salão paroquial da igreja. Mostrar para vocês como é que ficou a casa, eu estou aqui dentro. Agora, para vocês verem como é que ficou o telhado. Esta parte aqui de dentro da casa, onde não tem a furda, para ver como é que ficou. Os buracos são mais esses aí. Já em Salvador das Missões, a prefeitura publicou um alerta nas redes sociais onde informou sobre a distribuição de lonas. As aulas também foram canceladas no local. Em Santiago, 150 casas sofreram algum tipo de dano. Os bairros mais afetados foram Gaspar Dutra, Ana Bonato e Monsenhor Assis. A cidade não registrou pessoas desabrigadas. E novamente, as pedras de gelo, o granizo chegando aqui no nosso estado. Isso que é recém começou o mês de outubro e ainda tem previsão de mais temporais aqui para o estado ao longo do mês. Então, isso acaba preocupando porque são famílias que acabam sendo afetadas, as residências delas, os telhados e até mesmo plantações agora. Principalmente agora o tabaco, que é o fumo que está com o tamanho do produto, do pé do fumo, já está um pouco maior. Então, isso já é bem prejudicial porque é um momento que ele está se desenvolvendo e essa chuva de granizo acaba prejudicando muito essas plantações agora nessa época do ano.